Fala galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês, aqui o canal Suntech Tutoriais Vou fazer um vídeo falando sobre como mudar o boot no setup desse computador aqui Dessa empresa aí, a Login Informática, que reside aqui em Salvador Vou mostrar aqui o modelo desse computador Aí galera, L3300, CPU41L3300, é um processador Celeron Memória de 4GB, HD de 500 E tem uma numeração aqui, log, deve ser de login BSWID2CD Ok galera, vou fazer agora Tomando o vídeo galera, tive que dar uma parada Lembrando que eu vou fazer essa formatação usando um pendrive bootável Então o procedimento que vai ser feito agora é só de mudança de boot Esse vídeo é só para mostrar isso E vou conectar o pendrive bootável primeiro no computador Vou colocá-lo aqui no computador E vou reiniciar a máquina Porque o cliente disse que ela está lenta e quer que formate Vou reiniciar e instalar o Windows De novo nessa máquina Reiniciando a máquina Quando ela reiniciar, eu vou ficar apertando esse botão aqui de delete No meu computador Aqui no meu teclado está escrito delete Ok? Vou ficar apertando continuamente Assim que a tela apagar aqui e ficar toda preta Prontinho, tela preta Aperta a tecla Dell continuamente Até ele entrar na tela do setup aqui no computador Observe que ali embaixo tem falando Dell, setup, bios Então continua apertando E ele aí vai aqui para a tela Da bios do computador Onde tem o setup Ok galera? Então eu vou buscar Eu vou buscar aqui a parte de boot Pronto E observe aí que na configuração de boot Está selecionado o sistema operacional como Windows Ou outro Ou outro Sistema operacional SO Ali no final Eu vou dar um enter E vou colocar aqui o Windows 8 ou 10 Porque o pendrive bootável que eu tenho aqui É do Windows 10 Então modifiquei Então vou descer até a parte lá embaixo Onde tem ajustar a prioridade de boot Com a seta direcional aqui do teclado Passei Aqui Opção de boot Número 1 Hashtag 1 Porque é o primeiro boot que eu quero mudar Então eu vou lá Até a parte onde tem USB flash Que é o meu pendrive que eu quero usar Pronto Com a seta direcional Coloquei aqui em USB flash Vou dar um enter Observe que o primeiro boot é mudado Então lá em cima Onde tem o boot Observe que tem aqui do lado Salir Que quer dizer sair Eu vou dar a seta direcional Para o lado E já E já está aqui com a primeira opção Salvar alterações e sair Então vou dar um enter E ele pergunta se você quer salvar e sair Com essa configuração aí Já está marcado um yes Que é o sim E eu vou dar um enter Pronto Agora o computador ele tem que reiniciar Buscando o pendrive E fazendo a inicialização Por esse pendrive bootável Para fazer a formatação Carregando a máquina Apareceu uma mensagem aqui galera Cheque a mídia presente Então pode ser que o pendrive bootável Esteja com algum problema Que não está aceitando aqui na máquina Eu vou colocar um outro pendrive bootável De um outro Windows que eu tenho aqui E vou reiniciar a máquina Com o CTRL ALT DEL Prontinho Dei um CTRL ALT DEL E troquei aqui o pendrive galera Botei um outro pendrive meu Do Windows 64 bits Vamos ver se agora vai aceitar aqui Agora ele está carregando o Windows Observe que lá embaixo Fica essa parte aí De carregamento Aí galera Aceitou Então foi o pendrive O pendrive do Windows Que estava naquele de lá Não aceitou E esse aí aceitou Aí agora eu posso avançar E dar continuidade A formatação do computador galera E aí Depois disso Eu tenho que mudar o boot lá Onde eu coloquei Vai fazer os mesmos passos Entrar com a tecla DEL E modificar lá O boot Colocar pelo disco rígido Ok pessoal Essa parte aí É bem simples também Você vai tirar do USB E colocar no disco rígido Para que ele faça O boot Pelo HD Do computador Porque tem que ser feita Essa modificação Fazer seu computador Iniciando pelo HD Quem tiver alguma dúvida Pode colocar aí Nos comentários E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu